E aí pessoal, vamos dar continuidade ao projeto, tá? Então só lembrando, na aula passada a gente começou a customizar o nosso template Vultify, PWA Nós começamos a utilizar esse componente do Vultify, que é o VDataTable Que a intenção dele é criar uma tabela dinâmica refletindo um objeto, mais precisamente um vetor em JavaScript Só lembrando, recapitulando, reforçando o que a gente está utilizando A gente está utilizando o framework Vue, tá? O framework Vue é um framework que nos dá uma série de facilidades, de poder de programação em JavaScript Ele é um framework para JavaScript, tá? Só que nós temos que entender que o Vue não é uma ferramenta visual Ele nos dá uma série de funcionalidades no JavaScript Mas ele não tem o visual padrão A gente tem que criar o nosso, a gente pode criar o CSS, criar o nosso visual Ou a gente pode adotar o Vultify O Vultify ele vem com uma série de componentes, uma série de visuais prontos, que já são bonitos Eles se baseiam no padrão de design do Google Se você olhar aqui e ver, ele tem uma carinha parecida com o Google Ele tem, ele se baseia em uma série de comportamentos, componentes, especificações de design De um grupo de especificação de design chamado Material Design Ou Material Design Que é o padrão de design da Google Então ele segue esse padrão e isso já deixa a nossa aplicação minimamente bonita, certo? Então só lembrando que a gente está utilizando isso E vamos dar continuidade à nossa aplicação Bom, só relembrando o que nós fizemos na aula passada Com relação ao Vue A gente fez um teste aqui, ó Quando a gente criou o componente cliente, o cliente, que é a tela de cliente O nosso Vultify Na área de criação de dados, de variáveis A gente criou um vetor de clientes, tá vendo só? Clientes E aqui a gente colocou esses três clientes O João, o Mali e o Zé Só para teste E os métodos, a gente fez o método save Que só dá um alerta nos componentes, né? Os nomes que o usuário digita lá no campo, né? Esse diz cliente, é o seu objeto aqui, ó Lá no HTML, nós criamos o Data Table O Data Table tem essas Essas Duas Dois atributos principais Os cabeçalhos, tá? E os itens Que são os itens que vão repetir dentro da tabela A gente não tinha feito ainda os cabeçalhos Daqui a pouco a gente faz ele Mas aqui a gente está falando, ó Clientes É a variável que eu vou olhar E para cada item dentro do cliente Eu vou gerar uma linha da tabela Então ele vai Tem o João, a Maria e o Zé Ele vai criar uma linha para o João Vai colocar o nome do João O e-mail do João O cpf do João Ele vai criar uma outra linha para a Maria Vai colocar o nome da Maria O e-mail da Maria O cpf da Maria Vai criar uma outra linha para o Zé Vai colocar o nome do Zé O e-mail do Zé O cpf do Zé E assim por diante Então ele usa esse cara aqui, ó Itens Para repetir as linhas Então ele usa esse vetor aqui Então isso aqui tem que ser um vetor, tá? Clientes tem que ser um vetor Nosso caso, ó Clientes é um vetor Beleza Ele usa isso aqui para repetir Então não daria certo Se eu passasse um objeto Que não é um vetor Porque senão ele vai tentar repetir Ele vai ver que não dá para repetir Enfim Isso aqui tem que ser um vetor Headers Daqui a pouco a gente vê como criar eles, tá? E aqui, ó Esse aqui é o datatable Começa aqui E termina aqui Dentro dele o que nós colocamos? A gente tem esse objeto template Que, deixa eu ver Não sei muito bem o que ele está falando Ah, perdão Não tinha visto Tá dentro Perdão Deixa eu dar um tab aqui Agora sim Dá para ver melhor, né? Então template começa aqui E termina aqui E ele que vai conter as colunas, né? E a coluna a gente demarca por td Para representar a coluna td nome td email td cpf Uma coluna, né? Pensa que você criou a linha Template Você quer que eu fosse uma linha A linha E dentro da linha você tem o que? Columas, né? Então coluna nome E-mail Cpf Certo? Então isso aqui a gente está fazendo E aqui ele faz o O slot É a referência para os itens Que é a variável aqui Que ele está se referenciando como cliente Então ele pega aqui, ó Itens Da onde vem o itens? Daqui, ó Mas quem que é o itens? É o cliente Onde está o cliente? Está aqui, ó No fim ele acaba caindo aqui, ó Que é a lista de clientes que a gente tem Tá? E para cada um desse Ele vai pegar o primeiro E vai colocar dentro dessa variável Que a gente chama de cliente Tá? É que nem quando a gente estudou lá em algoritmo Aquele O O O for O for each, né? O for each Que é aquele for que você passa o nome de uma variável E ele vai Pegar uma lista Uma way E para cada um ele vai jogar dentro de uma variável Para acessar Então Eu tenho uma lista de três clientes O João A Maria E o Zé Eu vou pegar o João Para eu ler o João Eu não vou ler direto no vetor Eu vou copiar ele para uma variável Que eu vou chamar de cliente Eu pego o João Copio ele e jogo no cliente Aí eu vou mexer no cliente Não na tabela direta Não na lista Aí eu mexo aqui no João Depois eu descarto ele Aí eu vou para o próximo Maria Pega a Maria Coloca nessa variável de novo E mexendo nela Então Isso aqui ele está fazendo Como se fosse um for each Beleza? Então isso aqui a gente fez na aula passada A gente fez mais esse método aqui Para imprimir É Os valores dos inputs Lembrando que os inputs Nós fizemos aqui O Vflex Que cria nosso layout Vform, formulário VtextField É o campo De Um Campo de Entrada de texto O label Nome Que é a demarcação Rótulo do campo Equalito Fala que a gente precisa Desse campo Para submeter o formulário E o Vmodel Está falando O que ele digitar aqui Vai ir para onde? Para qual parte do Javascript? A gente está falando Vai lá para o cliente.nome Cliente.name Cliente.email Cliente.cpf Certo? E por fim um botão Que quando a gente clica nele A gente chama o método Salvar Save Então Só lembrando como é que ele está Eu estou com ele já iniciado aqui Ele está aqui Esse aqui é o nosso projeto Nosso projeto PWA Pro de cliente Rodando A gente tinha feito na aula passada A rota User User não Perdão Client Ele vai para esse Formulário Junto com o DataTable Então aquele DataTable Ele é renderizado Dessa forma E o que a gente escreve aqui No método salvar Ele coloca no Alerta Lá tá A nossa missão agora é o que? Vamos pegar Essa lista Da API Vamos pedir para a API Essa lista de clientes cadastrados E quando nós cadastramos Um cliente aqui Ele vai enviar também para a API Para a API cadastrar No monte de dados E assim a gente já tem O nosso CRUD completo aí Beleza? Tchau Tchau